A Leite tá com a gente, presidente da Upbus, foi preso naquela investigação toda que vê lavagem de dinheiro, entre outras coisas que envolvem o crime organizado com o transporte público, principalmente na Zona Sul. Fala, Maju, boa tarde. Tudo bom, Ronald? Zaidama, boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo ligado aqui no Bandeirantes Acontece. Isso é mais um desdobramento da Operação Fim da Linha, que é a investigação do Ministério Público que apura o envolvimento do crime organizado em duas empresas de ônibus aqui da capital, uma empresa que foi deflagrada em abril. Duas empresas, uma que atua na Zona Leste de São Paulo, a Upbus, e a Transwolf, na Zona Sul de São Paulo. E hoje a Polícia Civil prendeu o presidente afastado da Upbus. É o Biratã Antônio de Cunha, o que diz o Ministério Público, que ele descumpriu as medidas cautelares, que proibiu o contato dele com outros réus e também com pessoas da cooperativa da Upbus. Lembrando que o Biratã Antônio da Cunha é réu por lavagem de dinheiro e organização criminosa. E o que diz o Ministério Público de São Paulo? Que a polícia foi procurada por integrantes da Upbus depois de terem sido expulsos à força por o Biratã da sede da empresa. Isso aconteceu no último dia 5 de junho. Por causa disso, o dirigente da empresa, o Biratã, estava impedido por ordem judicial de frequentar a sede da Upbus, que fica na Zona Leste de São Paulo. Depois, o Ministério Público também descobriu que o interventor nomeado pela Prefeitura de São Paulo, é importante a gente destacar essa informação e relembrar para o nosso ouvinte. Quando surgiu a Operação Fim da Linha, com esse envolvimento do crime organizado, nessas duas empresas, toda a diretoria, os dirigentes foram afastados. Imediatamente, a Prefeitura de São Paulo determinou dois interventores, dois funcionários de carreira da SP Trans, que é responsável da Prefeitura de São Paulo pela administração dos ônibus aqui da capital, nomeou dois nomes da Prefeitura para tomar em conta dessas duas empresas. Tanto é que as operações de ônibus, tudo continuou normalmente. Então, o Ministério Público disse que esse interventor da Upbus, que é o Wagner Chagas Alves, ele foi chamado para tomar um café em um estabelecimento próximo ali da sede da Upbus e chegando lá encontrou o Biratã, que o Ministério Público entendeu que era uma afronta à decisão judicial, que ele estava descumprindo ali as medidas cautelares e, portanto, veio esse pedido, esse mandado de prisão preventiva e hoje a Polícia Civil cumprindo esse mandado e ele, então, foi preso preventivamente. Lembrando que o Biratã já tinha sido alvo de uma operação há duas semanas, 23 armas foram apreendidas na casa do Biratã, além das armas também foram apreendidas o celular dele e também o dispositivo de armazenamento de imagens do sistema de monitoramento da Upbus. Então, hoje acontece mais um desdobramento dessa operação Fim da Linha, que teve início lá em abril. Nós comentamos bastante na época que teve toda a direção dessas duas empresas, a Upbus e a Transwolf, afastadas por suspeitas de envolvimento com o crime organizado, o PCC, aqui na cidade de São Paulo. Volto com vocês. Valeu, Maju. Obrigado. Bom trabalho para você. Até mais. O Zaidan, o cara é interventora e chamou ele para tomar um café. Ele vai lá, dá de cara com o investigado. Ele falou, eu não queria trocar ideia com você aqui para falar sobre procedimentos. Só para pontuar, a gente tem de tudo aqui em São Paulo, nesse caso, envolvendo as empresas de ônibus e envolvimento com o crime organizado. Tudo, tudo. Inclusive, cara de pau. Agora, claro, é preciso também que a investigação tente determinar quem no poder público franqueou, abriu, escancarou tantas portas, né, Ronaldo? É impressionante, porque isso não acontece do dia para a noite. Isso é um processo, né? É um processo. Há quanto tempo a gente ouve falar e investiga e tem reportagem e tal, Mas agora, finalmente, tem algo grande, pesado, mas com esse nível, esse requinte de abuso do investigado de querer falar com o interventor.